Olá pessoal, bem-vindos à nossa sexta aula da disciplina Projeto Integrador para Engenharia da Computação 7. Nesta aula eu vou apresentar para vocês algumas soluções de Internet das Coisas, onde o nosso objetivo desta aula é poder mostrar para vocês quais são as soluções atuais que estão sendo desenvolvidas no mundo em diferentes áreas. Então a ideia é que vocês possam se inspirar nessas soluções para desenvolver a solução de vocês ali no contexto dessa disciplina. Bom, então a Internet das Coisas é uma infraestrutura, então ela não é uma aplicação em si, ela é uma infraestrutura que fornece então mecanismos para que aplicações sejam desenvolvidas utilizando ela. Então a Internet das Coisas habilita serviços avançados e isso é feito por meio da interconexão entre coisas. Então como eu já falei, a Internet das Coisas é uma maneira de você interconectar objetos do mundo físico usando tecnologias de informação e de comunicação. O termo IoT, a Internet das Coisas, vem ganhando forças atualmente, não porque estão surgindo novas tecnologias, mas porque está ocorrendo uma evolução e popularização dessas tecnologias que já existiam anteriormente. Então você, hoje em dia, muitos dispositivos, muitas tecnologias estão cada vez mais baratas e com isso elas estão se popularizando e com essa popularização isso viabiliza a adoção em massa pela população. Então não adianta nada você desenvolver uma aplicação, mas que vai ser caríssima e as pessoas não vão conseguir comprar elas, não vão conseguir utilizar. Então a popularidade da IoT hoje em dia é porque todas essas tecnologias envolvidas estão se barateando. Bom, aqui nessa figura também é mais uma maneira de vocês verificarem as áreas de onde a Internet das Coisas pode ser aplicada. Então em casas, por exemplo, nós temos automação de tarefas, sistemas de controle. Em veículos, nós temos veículos autônomos, navegação, diagnóstico remoto. Em cidades, logística, saúde, na área rural, escritórios e ambientes administrativos, em fábricas, lógicas e nas indústrias. São áreas específicas onde você tem ali um nicho que você pode aplicar a Internet das Coisas. Então vocês podem dar uma olhada aqui nessa referência e nessa referência lá são discutidas maneiras de você aplicar a Internet das Coisas nessas áreas, tá bom? Eu vou, nesta aula, por causa, por conta do tempo, né? Eu vou apresentar para vocês algumas soluções em apenas algumas dessas áreas que estão nesta figura, tá? Como em casas, veículos, cidades e saúde, tá? Mas eu convido vocês a pesquisarem por soluções também nessas outras áreas, tá? Como na área rural, escritório, fábricas e assim por diante, tá bom? Então vamos começar então com as casas inteligentes, né? Então hoje em dia já está sendo bastante comum você ter casas equipadas com dispositivos, com sensores, com objetos inteligentes, tá? O que são esses objetos inteligentes? São objetos que estão conectados na Internet ou em alguma rede particular e que permite que você controle eles usando algum dispositivo de uma maneira remota, por exemplo, tá? Então eu posso ter, por exemplo, termostato, tá? Da minha residência e eu poder controlar a temperatura da minha sala, por exemplo, usando o meu celular, tá? Controlar a minha TV também pelo celular ou por voz, né? Hoje em dia também é possível fazer isso, né? Você falar para mudar de canal e a TV entende isso. É, energia, né? Você permitir que as luzes se apaguem ou se acendam a um toque no celular ou de uma maneira automática. Você programar, por exemplo, uma cafeteira de ligar um pouquinho antes de você acordar, tá? Então existem muitas aplicações para criar casas cada vez mais inteligentes. E não só nessas tecnologias que vão te dar mais conforto, mas também para melhorar, por exemplo, a economia de energia, sustentabilidade, tá? Entre outras aplicações que também estão relacionadas com as casas inteligentes. Nessas aplicações, a gente tem sempre que se preocupar com as conexões, tá? Dependendo do dispositivo, do objeto que você está querendo colocar na internet das coisas, você vai ter diferentes tipos de conexão, como as redes locais, redes sem fio, Bluetooth, ZigBee, né? Que é uma tecnologia também que foi desenvolvida para a área de internet das coisas, né? Para a comunicação entre dispositivos ali próximos entre si. Dispositivos, também você tem diversos, né? Termo status, fechaduras, câmeras, lâmpadas, tá? Então, hoje em dia aí, cada vez mais você tem novos dispositivos voltados para casas inteligentes. E a gente tem alguns projetos que têm sido desenvolvidos principalmente pelas empresas maiores, como Apple, Google, Samsung, Amazon, tá? Então, cada empresa oferece uma solução em casa inteligente, tá? E vocês podem também dar uma olhada com calma em cada uma delas para entender o que elas oferecem de benefícios para o usuário. E a gente tem algumas tendências na área de casas inteligentes. Então, você vai ter cada vez mais interfaces amigáveis, afinal, você vai oferecer essas soluções para famílias, como que tem mulher, marido, filho pequeno, idosos, né? Soluções com e sem fio, né? Se você não quer fios espalhados ao longo da tua sala, tá? E também uma tendência ao custo em queda. Então, cada vez mais você vai ter casas inteligentes mais populares, né? Cada vez mais viáveis de qualquer pessoa ter na sua residência. Uma generalização de casas inteligentes são as cidades inteligentes, né? Então, como você pode melhorar a população, né? Os habitantes de uma cidade por meio de soluções em internet das coisas, tá? Então, você... Quando você fala que uma cidade é inteligente, você pode... Essa cidade ou ela foi planejada desde o início para ter esse cuidado com sustentabilidade e otimização de processos, entre outras coisas, tá? Ou então, aquela cidade passou por um replanejamento, tá? Você vai reavaliar os processos dela, identificar quais são os pontos críticos e aí identificar melhorias que poderiam ser aplicadas usando a internet das coisas. As tecnologias que impulsionam essas cidades inteligentes estão relacionadas principalmente com energia, como que você faz para economizar a energia da cidade, por exemplo, os postes de iluminação poderiam ser ligados e desligados de uma maneira mais automatizada, né? Transporte, né? Você fazer integração de ônibus com metrô e fazer uma... Por exemplo, você fazer com que o semáforo de um cruzamento fique ligado se você... Ou desligado, né? Dependendo do tráfego, né? Do tráfego, né? Então, outra tecnologia também é análise de dados, né? Então, por exemplo, e disponibilizar esses dados para os usuários. Então, por exemplo, você poderia ter esses postes de iluminação, poderiam fazer um monitoramento do tráfego de pessoas naquela rua. E com isso, você coletar dados dali e saber, por exemplo, quais bairros estão tendo um crescimento maior ou estão tendo uma vacância de pessoas. E aí, por exemplo, criar lojas naquela região ou fazer alguma coisa relacionada com esses dados que poderiam ser disponibilizados para as pessoas, tá? Questões de infraestrutura também, né? A cidade ter uma postura mais proativa. Por exemplo, você identificar um vazamento de um cano embaixo de uma rua antes de que forme um buraco, tá? Então, poderia fazer isso. A questão de infraestrutura tem bastante coisa, né? De água, esgoto, energia, tá? E também os próprios dispositivos e sensores. Então, por exemplo, oferecer rede sem fio aberto, né? Para todos os cidadãos, sensores de, sensores, por exemplo, de um estacionamento, né? Informar para o usuário se tem vagas naquele estacionamento ou não. Enfim, são muitas coisas que poderiam ser feitas, tá? Com essas tecnologias aí que vão impulsionar as cidades inteligentes. Aqui temos alguns exemplos de cidades que são referência em cidades inteligentes, tá? Então, temos a Sondo, né? Na Coreia do Sul, Barcelona, na Espanha, Compeague, na Dinamarca. E até aqui no Brasil, temos a cidade de Laguna, né? Que é uma das cidades que foi planejada já pensando nesta ideia aí de ser uma cidade já inteligente, tá? E a maioria dessas cidades, elas oferecem alguns serviços que são em comum, tá? Então, por exemplo, elas oferecem um monitoramento de energia e de incêndio. Tem um mecanismo de pneumático, né? Que é a coleta de lixo subterrâneo. Então, você não tem caminhões de lixo andando pelas ruas. A coleta é toda feita de uma maneira subterrânea. Os detritos usados para gerar energia, tá? Fazer reciclagem de materiais para gerar energia, que vai ser usada para outras funções. Sustentabilidade. Então, cidades mais avançadas, elas sempre vão oferecer ciclovias, né? Que são maneiras de você diminuir o tráfego das cidades, dos carros, né? Então, são maneiras de se pensar, novas maneiras de se pensar que podem ser aplicadas aí para ter cidades mais sustentáveis, mais boas, né? De se viver, tá? E a própria internet sem fio que eu já falei também. Uma outra aplicação são os veículos autônomos, né? Então, parece coisa futurística, mas não é mais, tá? Então, hoje em dia a gente tem veículos que fazem análise ao redor para poder ajudar o motorista na condução do veículo, tá? Então, pessoal, esses veículos exigem uma quantidade enorme de coleta e processamento dos dados. Então, imagina que você tem um veículo equipado com câmeras e sensores e esses dados precisam ser coletados, processados em tempo real e fornecer os comandos, né? Para que o veículo dirija para um lado, para o outro ou pare, né? Temos também, que nem eu falei, os lasers, radares e câmeras para mapear ao redor deste carro, tá? E a internet das coisas poderia ser usada para processar os dados gerados, compartilhar essas informações sobre a estrada e outros veículos e também traçar as instruções para o controle do carro. Olha o que a gente pode fazer com veículos autônomos, né? Detectar mudanças não intencionais de faixa, Imagina que o motorista dormiu, né? E aí o veículo começa a se dirigir não intencionalmente, né? Para uma outra faixa, tá? Alertar sobre a pressão dos pneus, eliminar pontos cegos, dirigir de forma econômica, frear automaticamente para evitar alguma colisão, entre várias outras vantagens e tarefas que poderiam ser feitas por esses veículos, tá? E já existem soluções, tá? Vocês podem analisar aí as empresas mais, as maiores empresas e elas oferecem já veículos que têm ali veículos com mais ou menos autonomia, tá? E logicamente são ainda muito caros, né? Mas a ideia é que com o passar dos anos isso se torne mais popular. Uma outra área de aplicação da internet das coisas é o monitoramento em saúde. Hoje em dia nós temos também diversos dispositivos que são os chamados dispositivos vestíveis, que são, por exemplo, relógios que vão controlar o pulso, né? Do usuário, óculos, por exemplo, que fazem a filmagem do que o usuário está vendo para poder oferecer alguma informação adicional. Monitores cardíacos que poderiam ser usados também por pacientes, por usuários com problemas, né? De coração. Entre várias... Pulseiras, né? Que são usadas para fazer pagamento por aproximação, entre várias outras aplicações, né? Que já tem disponível para serem usadas, tá? Além disso, a internet das coisas pode contribuir também com o... Manter os pacientes mais conectados aos médicos, ajudar os hospitais a rastrear funcionários e pacientes, facilitar o cuidado e acompanhamento de doenças crônicas, reduzir ineficiências a erros, que é bastante importante na área de saúde, né? Otimizar o processo de fabricação farmacêutica e automatizar o atendimento a pacientes também em redes públicas, por exemplo, de saúde. Bom, existem várias outras áreas, tá? De aplicação na internet das coisas. Então, mais uma vez, eu convido vocês a darem uma olhada nas soluções que já existem para elas, tá? E essa, então, foi a nossa aula sobre algumas soluções, né? De aplicação. Logicamente, não dá para falar de todas, mas vocês podem pesquisar na internet, né? Procurando por outras aplicações parecidas com a que vocês vão desenvolver neste projeto integrador. Então, obrigado pela atenção de vocês e nos vemos numa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.